É bom lembrar que tudo começou aqui. Trabalhar essa ideia dos 80 anos de uma escola Guignard. Porque o Guignard é daqueles artistas que inauguraram a arte em Minas, né? Guignard é um marco na história das artes plásticas de Minas Gerais. Quem entra na Guignard não sabe. Onde não há liberdade, não há criatividade. Você desenha o que você quiser. Aí quando o Guignard começou, ele já começou a personalizar o ensino de arte. Cada um teria que fazer o seu processo interno próprio. Eu acho que é onde mora a genialidade do Guignard como professor. E aí